Três novos aplicativos inéditos pra vocês nesse vídeo pra ganhar dinheiro Apenas jogando, tá? E muitos desses aplicativos, na verdade os três aplicativos desse vídeo, eles pagam na hora Super rápido, então tenho certeza que vocês vão gostar bastante E ter um valor de saque mínimo baixo, né? O que é a melhor parte, acredito Então se você quer tá ganhando aí dinheiro rápido, quer conseguir sacar ainda hoje Esses três apps que eu vou mostrar pra vocês no vídeo são a melhor opção Esse primeiro aplicativo aqui de jogo é bem simples Basicamente você vai ter que completar essa imagem aqui principal, né? Da parte de cima E aqui embaixo nós vamos ter as opções, ó Selecione a opção correta Vamos ver, eu acho que é essa aqui, ó E aí eu clico nela Cliquei, já vai completar Recebo a pontuação Você clica aqui em próximo Vai salvar e aí já carrega outra imagem A imagem da vez é essa aqui Aí embaixo nós temos as opções pra completar Eita, deixa eu ver Acho que é aqui Tem o meio do garfo É essa Acertei Recebi mais dois pontos Tá vendo? É simples assim, meus amigos, ó Não é um jogo difícil, tá? Vocês podem ver que aqui na parte superior nós temos o número 16 Isso aqui são as nossas chances no jogo Mas tem como ganharmos mais Você vai voltar para a parte inicial do aplicativo, ó Tá mostrando os quatro pontos que eu recebi Já mostrei alguns apps desse mesmo desenvolvedor aqui no canal Todos pagaram corretamente, né? E continuam pagando Você já entra aqui nesse aplicativo com 50 pontos Pra você receber mais 30 Você tem até dois dias Pra clicar em ir E adicionar aqui um código de convite Se quiser pode ser o do canal Que é o que você tá vendo aí na tela E aí já ganha mais 30 pontos Isso vai fazer, né? Com que você chegue na pontuação de saque mais rápido Voltando aqui Pra gente ganhar esses ingressos, né? Que são as nossas chances Você vai clicar em ganhar bilhetes Ó, vejam só aqui como vocês podem ver Recebi realmente um ticket, né? Logo depois de ter assistido um anúncio Temos outras opções pra pontuar aqui no aplicativo também Antes já quero falar que se você gosta de ver aplicativos Pra ganhar dinheiro de verdade Que realmente estão pagando Deixa o like no vídeo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito E ative o sino de notificações Todos os dias trago novos aplicativos Pra que você possa ganhar dinheiro Temos a parte do jogo Aqui em cima é a pontuação, ó Essas gemas Temos essas opções de ofertas de tarefas A primeira é jogar para ganhar Que aqui são aquelas opções de jogos e aplicativos Que você faz o download, ó E vai receber pontos por minuto Conforme for utilizando eles Na sequência nós temos outras formas também Para pontuar Fazendo mais tarefas De baixar outros aplicativos Jogos Respondendo pesquisas São muitas opções Aqui basicamente É o mesmo tipo de tarefa E do lado em ofertas de pesquisa Também, ó São três plataformas aqui de pesquisa Pra gente estar respondendo E receber pontos Geralmente a pontuação é bem alta Você também pode estar convidando amigos Clicando aqui, ó Vai ficar o seu código de convite E o seu link de recomendação Você ganha pontos também, né? Cada amigo convidado Pra fazer o saque Você vai clicar na parte de cima Ali do aplicativo Onde tem o símbolo de carteira Valor mínimo é de apenas 10 centavos Também podemos sacar 50, 2 reais No máximo até 50 reais, né? Quem acompanha mais tempo o canal Já conhece bem essa interface de pagamento E sabe que realmente paga na hora Esse aqui é o nome do aplicativo E o link pra você fazer o download Vai ficar aqui embaixo No primeiro comentário fixado E agora já vamos direto também Para outro aplicativo inédito Aqui no canal Um aplicativo muito bacana Primeira coisa que você tem que fazer Na verdade, ó É clicar aqui em cima Que por enquanto tá a parte de saque Mas aqui você deve clicar Pra criar a sua conta E fazer o login Pode ser via Gmail Ou Facebook, tá? E aí depois você já pode começar A utilizar aqui realmente Pra jogar e acumular pontos de saque Esse aplicativo também tem o saque rápido Que é bacana E um valor bem baixo, tá? Com uma pontuação super simples E rápida pra gente alcançar Clique em Play Pra começarmos a jogar E aqui pessoal É um joguinho bem simples, né? Muito parecido com outros Que eu já trouxe para o canal Você vai clicar aqui Pra fazer com que esse garfo Pegue aqui, né? Essa comida basicamente E é o seguinte A cada garfo que a gente lança Nós vamos completando aqui Esse espaço E quando chegarmos ao final do objetivo Nós vamos receber a recompensa De pontos do aplicativo Me concentrar aqui um pouco Pra jogar e não errar Vou rápido Beleza? Já passei desse primeiro nível Outra fase agora Ficou melhor de visualizar, né? O Laman aqui do Naruto Podemos dizer assim Dessa forma, ó Vou mais rápido aqui Quantas vezes mais? Beleza Essa outra não Mais um Já foi Até que eu sou bom nesse jogo Por isso que eu gosto dele E escolhi pra mostrar pra vocês Esse desenvolvedor Tem outros aplicativos De jogos também Podem ser fáceis Mas esse aqui Eu achei mais divertido Eu gosto desse estilo Ó, bacana Já recebi aqui a pontuação Vejam só como adicionou Mudou E agora eu posso continuar Novamente, ó Jogando Pra acumular ainda mais pontos Mas se eu perder Tudo bem, tá? Não necessariamente Você precisa avançar de nível Aqui pra receber pontos Como vocês viram O que importa realmente É você ir avançando O máximo que puder, né? Digamos assim Ter esse objetivo De acertar o alvo Se você acertar o alvo Já vai estar contabilizando Vocês podem ver Que mexe aqui Essa barrinha dourada Você pode reviver Se quiser Não vou, né? Vocês já viram Que eu recebi os pontos Beleza Isso já não interfere tanto Vou voltar Para a parte inicial Clicando aqui Nessa casinha Isso aqui, ó 18 barra 20 São as nossas chances No caso aqui Você começa sempre Com 20 chances Tá? De jogo E quando você encerra Essas 20 chances Depois de 8 horas Que vão carregar Mais 20 chances Pra você continuar jogando Então é bem limitado Mas apenas Nenhuma rodada dessa Digamos assim Você já acumula O valor mínimo De saque aqui Do aplicativo Se você fizer Outras tarefas Então Como acompanhar Ali nas redes sociais Tipo Instagram Tik Tok Que fica aparecendo Pra você fazer isso Você acumula ainda mais Mais rápido, né? Clicando aqui, ó Em More Games Nós podemos ver Mais opções, ó Desse mesmo desenvolvedor Desses mesmos jogos Se você gosta desse Pode fazer download Desses outros Não precisa indicar ninguém Pra você tá conseguindo Ganhar dinheiro, tá? Pra fazer o saque Clique em Cash Out Isso também é um ponto Muito positivo Antigamente Esses apps Pagavam apenas Via Coinbase Agora adicionou A opção do PayPal Que é mais interessante Pra grande maioria Da gente Seleciona aqui o valor Que é em dólar E assim que você Completar o objetivo Da pontuação Vai aparecer Uma caixinha Pra você adicionar O seu e-mail Da conta do PayPal O pagamento é na hora, tá? Mas uma informação importante É que você pode fazer Apenas uma retirada Um saque por semana Então recomendo Que você jogue aí O máximo possível E não faça a retirada Logo quando Atingir a pontuação mínima Ou se você quiser, né? Pode fazer a retirada Assim que atingir A pontuação mínima Pra você ver, né? Que o aplicativo Realmente tá pagando Mas tenha em mente Que você vai precisar Esperar mais uma semana Pra poder fazer outra retirada Mas se você continuar jogando, né? Aí, obviamente Vai ser um valor maior Ah, e o valor de saque mínimo Eu não consigo dizer Com exatidão pra vocês Mas são de apenas Alguns centavos O link pra você fazer O download desse app Vai ficar aqui embaixo No primeiro comentário fixado Outro novo aplicativo também Que já chegou pagando Tem um valor de saque muito baixo Vale super a pena, ó Esse aplicativo aqui, pessoal Você vai clicar Nas frutas iguais, ó Nos pares Ele vai fazer Essa ligação aqui, ó Que é bem bacana, tá? O jogo é simples Super simples Mais do que isso, ó Realmente é bem difícil E você vai jogar aqui Pra acumular pontos Vejam só Clique aqui em receber E aí você vai receber Aqui a pontuação Não confunda Isso aqui Não é valor de saque, tá? São pontos Nós vamos conseguir retirar Uma porcentagem Disso aqui Que tá aparecendo o saldo Beleza? Já passamos de nível Aqui embaixo Nós temos outras opções Pra pontuar também Como por exemplo Check-in diário Opa Essa visão aqui é bonita, né? Vários dinheiros Vamos dizer assim Então você clica em um Já pra garantir a pontuação Aqui, ó Check-in agora Cada um vai ter uma pontuação Diferente Mais embaixo Nós temos alguns Jogos interativos Basta apenas selecionar Qualquer um desses jogos Ficar 60 segundos nele Que aí você já garante Os pontos tal Clique nesse joguinho aqui Por exemplo Clica pra sair Ele tá falando aqui Da questão do progresso, né? Se eu quero continuar Ou não a tarefa Todos esses jogos São dessa forma 60 segundos Pra você ganhar Mais pontos de saque Também temos Algumas tarefas diárias Que além da pontuação Que você recebe, ó Você também aqui Vai ganhar pontos extras Pode, inclusive Convidar amigos Você vai ter acesso Ao seu link de convite Aqui embaixo Em convidar Isso aqui também Não é o que você vai receber Exatamente por cada amigo É a pontuação do app Aqui embaixo Ele explica melhor O sistema de recompensa Tem esse saque aqui, ó De Withdrawal Com valores de saque alto Sinceramente eu não sei Se ele vai pagar essa parte, tá? Não posso garantir Agora aqui em cima sim Inclusive eu já fiz uma retirada Vou mostrar pra vocês De 10 centavos O aplicativo realmente Pagou na hora Tá aqui pra vocês verem O valor de 10 centavos A data Realmente foi hoje Pouco antes de eu gravar esse vídeo Esse é o meu saldo atual Pra você fazer a retirada Basta clicar aqui em extrair tudo E pode fazer o saque Via PagBank Aqui embaixo Se você quiser aumentar Essa taxa de retirada Veja que aqui tem meu saldo E ó Taxa de retirada de 1% Eu vou retirar 1% Desse valor maior Que agora é equivalente a 400 Se eu quiser aumentar essa taxa Eu preciso estar cumprindo Aqui esses objetivos do jogo Aí posso receber mais Aplicativo bem bacana De um desenvolvedor confiável Realmente tá valendo super a pena O link pra você fazer o download dele Vai ficar aqui embaixo No primeiro comentário fixado Se você for novo por aqui Ou se já tá há mais tempo Não esqueça de deixar o seu like, tá? Se curteu o vídeo De se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito E ative também o sino de notificações Muito obrigado por ter chegado até aqui Nos vemos em um dos próximos vídeos E agora Bora fazer dinheiro!